Vamos dar início à sessão de encerramento dos projetos de negócio. É um projeto com toda a afinidade com o que é a atividade da Escola Superior de Tecnologia, em que a nossa investigação é também, não só, muito orientada para a ideia de negócio, para a ideia de transferência de tecnologia da indústria, plantar ideias para conhecer negócios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto